Fala galera, eu sou o Koja e estou nesse game House Builder, vamos conhecer o game, vamos começar o game aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontre todos muito bem. House Builder, eu recebi esse jogo de graça pela Kim Miller, ele está sendo considerado como um jogo de Adventure, né? Adventure e Casual Indie Simulation, quem está publicando é a FreeMind SA e a Playway SA, são bastante costumeiros, né? De soltar jogos nesse estilo, você pode comprar ele na Steam, ele está custando R$28,99, vamos ver se está valendo a pena. Eu estou gravando o jogo diretamente lá na twitch.tv barra Koja Gamer, direto do meu canal de games. E ele não tem em português, vamos começar aqui ó, Job Details, Play. Ele não tem em português, o que é uma pena, porque tem outros jogos deles que tem em português, e não sei por que motivo esse jogo não está em português. Bem, começou, vamos lá. Let's Go. Eu sou esse cara, então pego aqui, tem um Help Panel, parece legalzinho nesse sentido. E para pegar, botão esquerdo do mouse, e aí eu preciso colocar outro, aonde eu preciso achar, é isso. Vamos pegar uma faca, e aí? Ah, de vez em quando eu preciso vir para cá para me aquecer, é isso? Materials, tools. Ah, eu preciso cortar blocos de gelo? Oh, olha isso, velho. E se eu quiser vir aqui ó, ficar na fogueirinha, não me aqueço? Ah, eu posso pegar aqui ó, e jogar mais madeira. Bom, beleza. O dois é a mão tranquila. Vamos ver. Vamos ver. Eu vi aqui um Left, Left Crown. Ah, aqui para agachar, tá bom. Vou sejeitar isso aqui. Sebe. Estou usando a faca já. E agora que eu agachei? Ixi, estou vendo que o jogo vai ser feio. Ah, aqui ó, agachado. Ah, aqui ó. Nossa, você tem que ficar bem no coisa, ó, direitinho. Pronto, aí eu pego. E vou aqui ó, botão. Pronto. Nova habilidade. E, para melhorar a skill. Ó, uma skill 3. Beginner. Vamos colocar isso aqui. Unlock now. Já ganhei até uma conquistinha. Vamos fazer outra coisa. Agacha. Pega aqui minha faca. Ó, já peguei dois agora, hein. Pronto. É jogo para, né, você... Você está sem tempo, você está com muito tempo vago. Você faz esse jogo aqui para... Pegar seu tempo. Skill 3. Tá, já aprendi isso aqui. E aqui, não posso me esquentar. Tá. Vamos ver aqui. E aí, cachorrinho, tudo bem? Ah, ok. Ó, lá. Coloquei madeira, já melhorou. Obviamente que... Eu vou cortar algumas partes aqui para vocês. O jogo. Para ficar mais rápido. Deixa eu ver se shift corre. Shift corre. Vamos lá. Para não ficar tão grande. Nova habilidade. Acho que a gente já abre. Vamos lá. Árvore de talentos. E... Ah, ele já está sugerindo aqui. Bom, vamos pegar aqui para ir mais rápido. E aí, agora? Onde é aqui? Ah, tem outros lugares aqui, ó. Ó. Ou seja, eu ainda preciso achar os lugares. Vamos ver se eu consigo pegar mais do que dois. Vamos ver agora. Ué, cadê? Está ficando frio. O que será que não deu aqui? Será que só posso pegar dois por vez, cara? Vai depender da minha skill, é isso? Não, não é IP. Painel to helper. Back to game. Ah, eu estou com seis materiais. Agora, como é que eu uso os materiais? Ah, no tab. Caramba, velho. Como é que eu uso os materiais? Aqui, pronto. Rodei o mouse e foi. Nova habilidade. Ah, quero aqui, né? Pegar mais blocos para eu poder fazer mais rápido essa construção aqui. Nossa, olha o tanto que veio. Tipo, é uma coisa de construção de mapa. Olha lá. Olha lá. Agora eu posso começar a colocar aqui, ó. Vamos lá. Que bonitinho que está ficando, cara. Vamos lá. Nova habilidade. Vamos colocar aqui para pegar mais blocos. Iglu Master. Pronto. Já virei o mestre do iglu. Nossa, olha o tanto. Nossa, olha o tanto. Já acabou aqui. Vamos colocar mais madeirinha aqui. Vamos que a madeira não acaba, né? Acabou. Onde tem mais lugar agora, velho? Ah, a construção agora deu um upgrade nela aí, ó. 33%. O foguinho porque a câmera está em cima. Eu não vou mudar a câmera. Eu vou deixar desse jeito. Só para vocês saberem. Aqui, ó. Para carregar mais, ó. Jesus. Vamos lá. Posso. Ah, olha lá. É hora de fazer agora por dentro, né? Para dar para fazer a parte. Anei? Boa. 66% do progresso. Ah, ainda tem coisa para fazer, cara. Apertar O. Para comprar coisas. Shopping. Ó, barricada, velho. Deixa eu ver. Quer colocar aqui? Vamos colocar a barricada aqui. Aqui. Ah, está fazendo a porte. Tentinha, velho. Vou ver outra habilidade. Aqui, ó. Para correr mais. O jogo tem bastante conquista. Vou fazer por dentro. Será que agora acabou? Acabou, velho. 5 estrelas. Que bonitinho, cara. 15 minutos. Ah, eu posso ficar aqui. Vou continuar. Vamos continuar para ver qual é a próxima construção que ele vai dar. E aí eu posso girar o globo? Posso. Ó. Qual que eu fiz foi lá. Vamos aqui na África. Vamos lá. Vamos lá. Mud House. Vamos lá. Mud House. Aqui, ó. Ele vai falar para eu pegar a pedra. E provavelmente é para você colocar a pedra aqui. Usem a Player Sense. Ok. Eu aperto o Z. É para eu poder... Ah, ver onde tem pedras, ó. Então agora... É tudo para eu pegar pedras. Fazer a casa diferente. E aí... Você vai preenchendo aqui, ó. Olha isso, cara. Fez. Boa. Agora eu preciso fazer a fundação. Tem alguma ferramenta? Não tem nenhuma ferramenta. Para fazer... Ah, olha, velho. Que doura isso. Ah, preciso achar o Axe aqui. Nossa, ó. De madeira, velho. Pedra. E aí? Cara, pelo visto, tudo vai ser utilizado, né? Vou pegando tudo, já que eu tenho bastante peso. Travabilidade. Vamos lá, skill. Aqui, ó. Para melhorar a construção de casas de madeira. Ixi, não tem mais madeira. Cara. Caramba, velho. Olha onde foi a árvore. Cadê? Eu quero mais arvorezinhas. Pronto. Foi. Nova habilidade. O que é isso aqui? Mais músculos. O banco, ele já está dando o que eu tenho que ir comprando. Então, de boa. Ai, ó. Cipó, velho. Ainda bem que eu já peguei o cipó direto, ó. Fazer as amarras de cipó. A fornei. Ah! Já entendi porque essa madeira aqui é para eu fazer os tijolos, velho. Eu vou colocar aqui, ó, o tijolo. Caramba, velho. Que da hora o joguinho. A ideia, né? Fazer o joguinho para quem não tem nada o que fazer. Passar tempo. Foi. Pronto. Agora eu preciso amarrar tudo. Ainda bem que eu fui pegando os cipós, velho. Open to shop. Não vou. Agora não está na hora. Pelo visto, eu vou ter que... Vou precisar de mais cipó. Porque eu tenho... Ah, não. 50. Vai dar, sim. Preciso pegar isso aí. Aí eu vou pegar a areia. Encher lá. Vamos procurar aqui. Cadê? Aqui, ó. Aí pega... Isso. Vixe. Espera aí. E aí? O que faz com a tigela, velho? Eu não vi. É água? Ah, é. Água. Aí joga água aqui. Aí agora eu vou mexer aí. Fazer as bolinhas. Ó. Faço bolinha de lama, velho. Aí. Pega a bolinha e põe aqui. Onde é que eu ponho? E aí? Ah, aqui, ó. Será que é aqui? Turn on the furnace. E aí E aí E aí E aí Só dá pra fazer um por vez? Tá louco, velho. Vai demorar demais. Ah, já entendi. Eu fiz ao contrário. Isso aqui, eu acho que é aqui em cima. É isso mesmo. Isso aqui deve ser aqui, ó. Ah, quando o item tá pronto, ok. Hummm. Eu já tô começando a vir dois. Nó. Opa, nova habilidade. Ah, ele vai colocando mais. Do que eu preciso. Eu faço um pouquinho e ele coloca mais. Aí isso é bom, hein. Nova habilidade. Pronto, já tô super construtor, velho. Tanto de coisinha de lama que vem. É porque imagina você fazer tudo isso na mão, né, velho. 44. O pessoal ia desistir de jogar, velho. O jogo é interessante. Ele, assim, não traz nada de novo. Deus, que jogabilidade fantástica, animal. Ele é um jogo pra você realmente passar tempo. Se você gosta desse tipo de jogo, você vai se divertir. Foi isso. Realmente uma casa de tijolos, né. De lama, mas... Eu vou ver dentro aqui se falta. Então, tô bonitinho, hein. E aí, agora? Ah, falta aqui, ó. Feito. Aí... Agora eu vou ter que fazer mais. E aí, vou usar lá do outro lado. Beleza. Aí, pega essa coisa. Corre aqui embaixo. E aí, pega coisa e põe em cima. 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 Tá meio ruim pra colocar as coisas aí, mas... Ah, velho, eu vou ter que pular aí? Tem uma escada? Eu vou pular em cima do telhado pra ter certeza. Ó. Aqui agora eu vou voltar a clicar um por vez, provavelmente vai ter que subir a skill pra poder mais do que uma por vez. Nova habilidade. Ah, aqui deve ser, ó. Agora super fast. Feito. Finish construction. 32 minutos, cara. Stay here or continue. Vamos continuar, porque a gente é curioso, vamos ver outro lugar. New house, novas casas liberadas. Esse é um médio. Ah, eu posso comprar agora pra fazer isso? 1.700 e pouco. Tô com 2.000 e coisa. Hum, aí o jogo começa a ficar interessante nesse sentido. Tá, vamos comprar aqui. Final. Quero, quero comprar esta casa. Provavelmente vai ser de madeira. Vamos ver o que vai dar aqui. Bem, você vê que aqui, ó, já tá mais... Você já tem mais áreas diferentes. Vamos lá. Pegar todas essas madeiras, será? Ah, ele vai cortar aqui pra eu ter... Beleza. As madeiras que estão deitadas. Ai, ai. Ah, vamos ver se... Ah, pra cortar. Deixa eu ver se essa aqui... Grande suficiente. Caralho, velho, você pode cortar do jeito que você quiser. Ah, mentira. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo. É que pariu, velho. Boa, ó lá. Cortar. Cortar. Vamos ver. Não, não era isso que era pra fazer, mas tudo bem. Vamos... Talvez esse aqui, o 4. Vamos ver. Muito pequeno. Esses aqui que são grandes. Vai deixar... É... São... São os grandão, velho. São os grandão, velho. Ah... Muito pequeno. Ah, ela cabe em outros lugares. Opa. Agora sim, hein. O que é, né? É... É... Um... É... Ou seja... Aqui é grande. aqui ó, ele vai cortar aqui ó, foi, perfeito, aí agora eu preciso colocar outras madeiras aqui, é isso, tá cortando aqui até não poder mais né, colocou aqui em outro lugar ó, no carro velho, quebrei o carro ó, nova habilidade, aqui ó, vai cortar mais rápido, será? nossa, bem mais rápido fazer cinco pasquinhos boa, aí agora eu preciso fazer as pilastras vixi, 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 vixi ó, a estrutura velho eu não quero isso ah, mentira, agora que eu entendi, olha que louco isso aqui, acabei de entender isso aqui eu pego a fita métrica são quatro metros e trinta e três que eu preciso aí eu venho aqui, por exemplo, ó aqui não dá ah, mano ó, vamos pegar a fita métrica, quatro metros e trinta e três aí eu pego essa aqui, ó e vou lá, tem algum lugar que é aqui, ó não me engano, olha lá puta que pariu velho legal a ideia a maioria mesmo vai usar tudo nova habilidade, olha lá ah, automatic logmentry, olha lá automaticamente ele já fala qual é o tamanho da coisa que eu preciso vou usar isso mesmo esse vai montar isso aqui, ó, aqui vai ser a porta, pelo visto caramba, essa aqui é demorada, pelo visto isso aqui é demorada cadê as madeiras aqui? dá pra ir reaproveitando as madeiras gente, é isso, né eu tô gravando aqui uma hora e meia quase, deu 26% aqui de construção esse game aqui é o House Builder recebi ele de presente da Kim Miller, obrigado a Free Mind SA e a Play ASA também a desenvolvedora é Free Mind se você gostou do jogo hoje dia 10 de maio o jogo tá custando vinte e oito reais e noventa e nove centavos trinta reais, velho né, não sei se ele vale a pena eu acho que assim, se você tiver dinheiro sobrando e você quiser um jogo pra passar o tempo ele é super válido, se não não vale a pena não tá, eu acho que é isso e eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, assistindo essa gravação deste vídeo que eu estou fazendo nesse momento obrigado a todos vocês que viram o vídeo até o final, não esquece que tem parceria com o ExitLag 20% de desconto se quiser deixar um comentário aqui embaixo eu vou agradecer demais saber sua opinião sobre o que você achou do game, não esquece também que você pode virar membro pra ajudar o canal, tá? eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau